Começamos a nossa edição dessa sexta-feira trazendo uma notícia revolucionária aqui, hein? Em 2024, o Brasil deve produzir etanol de trigo. A informação foi divulgada em um encontro com representantes do setor que aconteceu nessa sexta aqui em São Paulo. O Brasil quintuplicou a produção de trigo nas últimas décadas. Em 2023, segundo a Conab, a cultura ocupou 3 milhões e 450 mil hectares. E tem espaço para mais. Nós temos espaço tanto no centro-oeste quanto no sul do Brasil. Um fator limitante para a expansão da triticultura brasileira, sob o ponto de vista da pesquisa agropecuária, é a doença fúngica da brusone, localizada normalmente no ambiente tropical do Brasil, eu diria nos estados do Brasil central e até norte e nordeste, e da giberela, na região fria e úmida do sul do Brasil. Além do aumento da produção, o trigo, que é muito usado na panificação, deve ganhar novos usos em breve. Em 2024, segundo o chefe-geral da Embrapa, uma empresa de biocombustíveis vai investir na produção de etanol de trigo no sul do país. De cada mil quilos do grão, do trigo ou do triticale, vão ser produzidos 400 a 430 litros de etanol. Porém, são gerados o resíduo que é o grão seco de destilaria, o DDG, que tem 36, 38% de proteína e isso é componente para a ração. Acho que é bem-vindo porque segrega os tipos de trigo para cada uso. Então vai ter o do ração, do etanol e da moagem em si. E aí a indústria não perde tanto? Não perde tanto e evita chegar uma qualidade de trigo para a indústria que talvez não seja desejada. Durante o evento, a Secretaria de Agricultura de São Paulo anunciou uma parceria em que institutos de pesquisa do Estado e professores da USP vão desenvolver práticas integradas de sustentabilidade. É um passo para uma economia mais verde. Nós temos agora a B4, que é uma bolsa que comercializa títulos de carbono, ou seja, títulos ambientais. Então esse é um novo passo para o Estado de São Paulo em direção a uma economia mais verde, mais sustentável e que atende toda necessidade, toda demanda, por exemplo, da comunidade europeia, do Canadá, da comunidade internacional. Obrigado.